Jesus é meu rei glorioso, é grato cantar-me louvor. Ei, mas me torna adidoso, enchendo-me do seu amor, deixando seu trono de glória, me venho livrar desta escória. Já sou muito infeliz, já sou muito infeliz com Deus. Jesus é meu rei, meu amado, nas mudas, na dor sempre está. Paciente e humilde ao meu lado, ajuda e consono me dá. Por isso constante eu sigo, pois é meu pastor e amigo. Já sou muito infeliz, já sou muito infeliz com Deus. Jesus que pudera eu dar-te, portando o amor para mim. Bastante é servir-te, amar-te, e tudo entregar-me a ti. Aceita então minha vida, que a ti só se prostra rendida. Já sou muito infeliz, já sou muito infeliz com Deus.